Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu trouxe pra vocês uma receita de enroladinho de salsicha Que o Andinho adora E Andinho, essa massa aqui é aquela super fácil Que não precisa sovar, não tem descanso, não tem nada É super facinho de fazer Gente, ficou muito delicioso Como o Wesley falou, às vezes assusta, né? Falar, ah, fazer a massa vai dar o maior trabalho Mas não deu trabalho E ficou muito gostoso, ficou um lanche completo Eu amei demais Ó gente, vocês vão amar essa receita Mas eu vou fazer um aviso aqui Essa massa não é tipo aquela massa de pão tradicional Que é mais fofinha, né Andinho? Sim Ela é uma massa mais crocante Parecida com uma massa tipo de uma empadinha Posso fazer essa comparação? É mais ou menos, porque ela não esfarela, tá gente? Ela é mais firme assim Ai, ficou muito gostoso, gente O importante é isso, né? Ficar gostoso É, esse que é o mais importante, é o sabor, né? Mas vamos agora pra nossa receita Vou começar colocando aqui no meu recipiente Duas xícaras de farinha de trigo Meia colher de chá de sal Três colheres de sopa de manteiga cortada em cubinhos E mais ou menos uma caixinha de creme de leite Eu coloco uma parte E agora eu vou misturando bem Até o creme de leite e a manteiga se incorporarem na farinha Se a massa parecer muito seca Você acrescenta o restante do creme de leite Mas vai misturando até ficar homogêneo E a massa formar uma bolinha Não precisa sovar É só misturar bem E agora eu vou envolver essa minha massa com um plástico Pode ser uma sacolinha, um plástico filme E ela vai descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos Esse período de descanso é super importante Porque vai interferir diretamente na textura da nossa massa Então leva pra geladeira, deixa lá pelo menos meia horinha Enquanto a gente espera, deixa seu like aqui embaixo E se inscreve no canal se você não for inscrito É isso aí, toda segunda, quarta e sexta termina de novo, né, Wesley? Que a gente faz com muito carinho e muito amor pra vocês Então por favor, né, deixa seu like Compartilha esse vídeo com um amigo Pra esse vídeo alcançar mais pessoas E deixa um comentário pra gente, né? Dá um oi aqui embaixo, isso aí Mas vamos lá, depois desse descanso da nossa massa Eu vou abrir ela com um rolo Vai colocando um pouquinho de farinha na sua bancada Pra facilitar na hora de abrir Se você não tiver um rolo, é só improvisar com uma garrafa E abre a massa com menos de meio centímetro de espessura Agora eu vou cortar algumas tirinhas dela Pego uma tirinha e vou enrolar na minha salsicha Que já está pré-cozida Tá bom, não fala Eu vou enrolar na minha salsicha Vou enrolar na salsicha E vou enro... E enrola na salsicha Que já está pré-cozida Transfere pra uma forma untada com manteiga Pra dar aquele acabamento brilhante Eu vou pincelar com uma gema batida Quem quiser pode polvilhar um pouquinho de orégano Ou gergelim por cima E agora vai assar em forno pré-aquecido A 200 graus Por mais ou menos 25 minutos Ou até que nossos enroladinhos Fiquem coradinhos por cima E depois disso Tá pronto pra servir Se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente aqui embaixo Com a tag do dia Qual que é de hoje? É... salsichadinho Escreve pra gente aqui embaixo Um beijo E até a próxima receita Beijo, gente Tchau